O Catateco é um serviço muito importante, né? E estava suspenso em função aí da pandemia. Está voltando a partir de hoje com algumas mudanças, tudo no sentido de preservar a saúde, não só dos nossos servidores, mas também do proprietário, do dono da casa. Se eu estou lá em casa com uma TV, agora o pessoal vai trocar eletrodoméstico quem for comprar na Black Friday, né? Televisão velha, colchão, cama velha, o que é que faz? Olha, Mariana, a pessoa tem que ligar lá na Comurga, agendar, tá? E no dia certo, no dia da coleta, ele será avisado para colocar esse objeto para fora. Quer dizer, tudo isso para evitar que o nosso servidor adentre no imóvel, né? E que tenha um contato com o morador. Então, bom. Tem algum tipo de objeto, assim, a partir de qual tamanho que a pessoa pode entrar em contato com a Comurga? O que pode ser colocado direto no lixo? O que tem que acionar o Catatreco? Vamos explicar para o pessoal de casa. Marcelo, tudo aquilo que puder ser reaproveitado, tá? Será direcionado ao Catatreco, será direcionado às cooperativas. Lá o pessoal vai tentar recuperar, para uso próprio, ou então para vender, ou então vai desmontar e vender as peças. Olha que coisa boa, né? Então, se eu tenho ali na minha casa móveis e eletrodomésticos, não tem uma restrição. Eu dou uma ligadinha lá e vocês agendam o dia para mandar buscar. Não, não tem. Um computador, um aparelho de som, um sofá, um colchão. Tudo que puder ser reaproveitado, aquilo que não serve para mim, poderá servir para alguém. E o que acontece que o povo não deixa na rua, então, seu João? Você tem esse serviço? Pois é. Enfeia a cidade, né? Tem um problema aí da saúde. Olha, é um... Mas está mudando, sabe? Felizmente, nós estamos mudando o nosso comportamento, né? E... Primeiro mundo, né? Nós temos que chegar lá. E vamos chegar. Quanto tempo depois que a pessoa liga, vocês mandam buscar? Olha, nessa primeira semana, nesses primeiros dias, nós estamos aí com a demanda reprimida. Então, pode demorar aí 15 dias, 20 dias. Mas a gente caminha para regularizar a regularidade e quando isso acontecer, é uma semana no máximo. Vamos deixar o telefone, então, né? Para o pessoal ligar. 3, 5, 2, 4, 8, 5, 5, 5. 3, 5, 2, 4, 8, 5, 5, 5. E o WhatsApp, que também está na tela, é 985-968-555.